Saúl galera do canal, estamos chegando, Zé Augusto na área, com mais um vídeo aqui de resultados do UFC 289. Vamos falar agora da Amanda Nunes, mas já deixa o like, ajuda muito aqui o nosso canal. Tem o vídeo do Charles Dubronx também, vídeo da vitória do Dubronx, vai ficar por aqui, depois você clica e acompanha. E também tem o vídeo falando de todos os resultados deste UFC, depois clique aí, acompanhe, vai ter salários, vai ter lutas a casar, vai ter reação de lutadores. Tem muita coisa deste UFC, então depois você se inscreve aí no canal para não perder nada, tá bom? Vamos lá falar da Amanda Nunes, vamos primeiro falar da luta, depois a gente fala ali do pós-luta da entrevista da Amanda. Começando com a luta, a Amanda dominou todos os rounds. A brasileira deu uma verdadeira surra, ela deu realmente aqui, foi um passeio, foi 5x0 para a Amanda Nunes na contagem dos rounds, sendo que pelo menos dois rounds foram 10x8 na minha opinião. A Amanda tirou literalmente para nada a Irene Aldana. A gente sabia que a Irene Aldana vem do boxe, vem da escola mexicana que é conhecida por ter um boxe muito bom, ela já venceu, por exemplo, a Catherine Vieira, brasileira também, mas contra a Amanda Nunes hoje ela não conseguiu encaixar o jogo, a Amanda foi superior a todo momento. Nos primeiros rounds a Amanda Nunes utilizou muito ali os chutes, ela tirou a base da Irene Aldana, utilizou aqueles pisões e a partir do terceiro round a Amanda começou a utilizar também o seu wrestling, colocou a luta para o chão, usou muito bem ali o grau de um pound, não deu espaço para a Irene Aldana conseguir soltar a sua trocação e foi aos poucos eliminando a Aldana, cansando a mexicana que chegou no quinto round ali realmente já bem cansada, a Amanda apenas administrou naquele quinto round para garantir a vitória. Então eu pontuei 50x47 essa luta, foi um passeio total, foi uma surra contra a Jurana Penha na segunda luta, essa aqui na minha opinião foi uma surra maior ainda porque a Aldana não teve nenhum bom momento ali onde sequer ela conseguiu balançar a Amanda ou trazer problemas, nada, ela não conseguiu fazer nada porque a Amanda neutralizou completamente aqui todas as ações da sua adversária, não deixando a Aldana fazer absolutamente nada ao longo aqui da luta. Após a luta, após a vitória na decisão unânime, a gente teve ali uma cena muito bonita, a Amanda acabou anunciando a sua aposentadoria, ela deixou ali as luvas no octógono, ela deixou ali os dois cinturões, ela acabou ali se emocionando, falando ali da sua família, do tempo que ela já vinha pensando nessa aposentadoria. E assim, falando um pouco da carreira da Amanda, realmente eu acho que não tinha muito mais o que ela fazer dentro do MMA. Ela já venceu as melhores lutadoras que foram colocadas no seu caminho, teve uma derrota ali contra a Penha, mas na revanche ela absurrou tanto a Juliana Penha que apagou totalmente aquela derrota. E assim, venceu o Ronda Rousey, que pra muitas foi a menina que conseguiu fazer o boom do MMA, o MMA cresceu depois do Ronda Rousey, ela deu uma surra na Ronda Rousey. Aí ela pegou a Michatete e deu uma surra na Michatete. Aí ela pegou a Holly Holme, que venceu a Ronda Rousey, nocauteou, nocauteou fácil a Holly Holme. Aí ela pega a Chrissy Borg, que é a lutadora da categoria de cima, ela vai e nocauteia a Chrissy Borg. Aí das outras lutadoras, simplesmente ela atropelou, passou o carro, não deu chance nenhuma. Então, é uma lutadora fora de nível. O nível dela é muito acima das suas oponentes. Acho que realmente não tem muito porquê ela ficar ali colocando o cinturão em jogo contra a Aldana, contra essas lutadoras que realmente não trazem perigo pra ela, que são lutas que a Amanda, com seu QI de luta, com a sua habilidade que é acima da média, ela com certeza vai vencer. Então, a Amanda, na minha opinião aqui, ela se aposenta com o status de maior lutadora de todos os tempos, dupla campeã, 35 anos, 13 nocautes, 4 finalizações, 6 vitórias por decisão. E é uma lutadora que, pra ser superada, realmente as suas adversárias vão ter que remar, e remar muito, porque vai ser muito difícil, cara. Assim, vamos dizer que pra ciborgue se tornar a maior lutadora de todos os tempos, ela teria que voltar pro UFC, ela teria que ganhar de um monte ali de meninas de alto nível. Pra Valentina conseguir isso, a Valentina teria que ganhar um segundo, talvez até um terceiro cinturão, e mesmo assim ainda não seria o suficiente, porque a Valentina tem duas derrotas pra Amanda Nunes, então é complicado, cara. A gente pensa assim, a Ronda Rousey que começou tudo isso, a Amanda deu uma surra na Ronda Rousey, a própria Michatei tomou uma surra, então não tem como você questionar. A Amanda Nunes é a maior lutadora de todos os tempos, provou isso novamente nessa noite, e se aposenta como dupla campeã, como melhor lutadora, e vai ser extremamente difícil de alguém conseguir superar a Amanda Nunes aí no curto e no longo prazo, porque na minha opinião vai ser muito complicado aí realmente de alguém chegar perto dos feitos aqui da Amanda Nunes. São muitas defesas de cinturão, são dois títulos defendendo o cinturão, tanto da categoria de cima como da categoria de baixo, nocauteando, finalizando, passando o carro, realmente é uma lutadora muito, muito fora da curva Amanda Nunes. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, primeiro da luta, da vitória da Amanda, e também da aposentadoria. A gente vai fazer um vídeo depois, vai sair na segunda-feira esse vídeo, falando aqui sobre o futuro da categoria dos galos, e também do peso pena com essa aposentadoria da Amanda. Comente, deixe o gostei, se inscreva no canal, na sequência tem o vídeo do Charles do Bronx, clique aí, acompanhe, o Charles venceu, vai ficar na sequência aí pra vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau, e foi!